Salmo 146 A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor! Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saí-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtornam o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! O Senhor, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto